mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição e aí júnior Cesar beleza como é que tá aí vamos junto é nóis para o seguinte estamos aqui com mais um vídeo no canal esse vídeo estou gravando eu não estou fazendo uma live no Facebook para quem quiser acompanhar basta curtir a página do Face e se programar aí começar a curtir com a gente aí aqui as lives também no Facebook a gente tá fazendo live tudo quanto é lugar aqui o BTV também na descrição e bora para o vídeo hoje a gente vai conhecer um baita de um jogo um baita de um um jogo é que na minha humilde opinião estava esperando bem ansioso Media Gamer é a responsável por nós podermos jogar esse jogo fabuloso aonde nós vamos estar trazendo a nossa experiência cara tá bem alto aqui o volume curtindo aqui vamos lá temos aqui como escolher os nossos personagens no caso são uma dupla né no caso temos aqui o sistema cardíaco inteligência luta tiro e assim por diante lembrando que cada um desses dois personagens aí eles têm que ter alguma coisa ali que uma sobrepõe a outra coisa né no caso batata né a batata no caso é a mulher horticultura no caso ela tem quatro estrelas no caso seria ótimo a gente tá colocando ela porque ela tem um sistema aí de cuidar de plantas tiro ela tá na média do três luta na média de um mas também o Eidan ele faz aí qualquer blá 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 nossa enrolou tudo cara mas ele faz aí juiz aí ele tá com dois de luta mas tem outros personagens tem alguns que não tem nem nada de luta né vamos ver aqui cara eu acho que eu vou com esses personagens aqui com esses aqui o Face tá melhor que o YouTube ou Júnior eu acho que sim cara eu ainda tô tentando aí vai pegar feio né do YouTube mas o YouTube tá complicado o YouTube ele tá naquela situação aonde basicamente a gente não tá tendo muita opção o YouTube ele está banindo os gamers outros para ser realistas e hoje nós vamos tentar fazer uma coisa aqui tu tem a tela aqui deixa eu só fechar essa página aqui pronto caraca mano troca Se você puder compartilhar isso aí, eu agradeceria, cara. Vou compartilhar aí, com a boca aí. Na boca dela, os golpes estão mais revoltados do que nunca, né? E aí, moça? Terrível. Vamos viver pra comer. Precisamos ir agora. É, com certeza, eu concordo com você. Mas agora... Bom, agora nós temos que fazer o que? Bem-vindo ao acampamento Ospreu. Entre no campo de refugiados. Então nós temos que ir agora no campo de refugiados. Atacar, cara. Caraca, acabou mantendo bem. Como eles chegam dentro? Talvez seja por isso que não há ninguém aqui. O que? Vou trocar a bateria aqui, porque eu tô ligado, né, mano? Aqui com nós é ao vivo. Parece que eles estão em uma hurry. Eu tenho uma bateria reserva aqui. Não sei quanto tempo eu vou aguentar, porque... Mano, eu comprei umas baterias. Eu comprei umas baterias da China, cara. O bagulho foi meio zica, velho. Comprei lá, o bagulho veio, mas não aguenta meia hora, mano. Mais da cena. Vamos ver se é melhor. Tá compartilhado com cinco grupos de games. Aí sim, cara. Compartilha lá que vai ajudar muito o canal a crescer, cara. Eu só não tô conseguindo colocar essa bateria. Sério, pronto. Foi. Colocar outra pra carregar, né? Que aqui, ó. É tudo novo. Não improviso. Tá certo. Não tá errado. Ó. Colocar uma pra carregar. Vamos ver quanto é de bateria. Essa aqui. Essa aqui dá pra aguentar até eu terminar aqui. Eu tô gravando. Lembrando que esse gameplay vai sair pro YouTube também, tá? Não deixe de acompanhar isso aqui no pé do YouTube. Chega aí, zumbi. Toma no pé da... Ô, ô, velho. Toma. 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 Ah, seu bastão quebeu. Você precisa de um plano B, cara. Agora eu preciso... Ah, o que que é isso? O que aconteceu? Eu vi. Apareceu Y. Ah, pra falar com a menininha ali. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Lembrando que a gente precisa achar itens, utensílios e assim por diante, cara. Vou aperta. Nada encontrado, cara. Tá feio o negócio, hein? Não tem nada pra gente encontrar. Preciso tá refazendo o bastão aqui, cara. Pô, tem aqui, tem aqui. Opa. Pegar. Usar bandagens. Apesar que o meu life tava cheio, né? Não tinha necessidade de usar, mas tudo bem. Temos mais uma caixa aqui. Não sei se a busca rápida, ela interfere em alguma coisa, né? Preciso, prefere. Pegar. Pegar. Ah, sim, cara. Pra ter um zumbizinho ali, eu preciso de um bastão, alguma arma, né? Faca quebrou, cara? Não. Faltar a faca quebrar também, né? Ah, bandagem a gente tá achando demais. Agora, o que que a gente precisa? Precisamos de armas, né? Onde nós estamos encontrando? Tem um olhar, precisamos achar uma arma melhor pra você. Vamos ver o que você tá mostrando aí, o Mina. Isso. É, precisamos. Isso. Yeah. Oh yeah, motherfucker. Vamos lá. Vai, cara, aperta aí. Agora é a busca mais ou menos, ela é tão rápida, assim. Pô, Junior, esse jogo não tem pra PS4, sabe? Ele tá no console, no Xbox e também está no... Opa, aí sim, conseguimos aqui alguns itens aqui. Vamos achar alguma arma, cara. E ele está também disponível para PC, né? Ou Xbox e PC. Basicamente, é que esse jogo aqui tá lindo, cara. Graficamente, assim, já me impressionou com o gráfico, já me impressionou com a sistemática do jogo. Toma. Ha! Mas é assim, cara. É isso? Não. Mano, sempre aparece essa opção. Falar, eu acho que é alguma coisa que eu tenho que vasculhar. Mas aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. É, com certeza. É o pior acampamento, mano. Não, mantém-se juntos. Tem razão, Weir. Não tem nada, cara. Só temos que matar, mano. Obrigado. O problema é a estamina, né, mano? A estamina acabada já era. Tô achando bastante esses negócios aqui, velho. Deixa eu ver que negócio aqui vai. A live-sit já. É, tá, beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Tem mais um armário pra tá vasculhando aqui. Vamos vasculhar tudo que a gente puder. Quem sabe a gente acha uma arma, alguma coisa do gênero. Porque não tem nada, nada. Basicamente a gente tá a pé. Boa, aí sim. Que bom. Agora eu quero saber como é que é. Para abrir no inventário, né? Vamos... Instituir. Equipamos. Vamos equipar. Sol... Aparecido. Beleza. Agora sim. Agora tamo equipado, velho. Eu soltei o item. Não sei se tinha necessidade de tá soltando, mas tamo equipados agora. Tem nada pra gente tá vasculhando. Ei, cheque essas notas. Você sabe, eu vou escrever uma pra você se você for perdido. Por que eu sou a pessoa que vai ficar perdido? Ok. Você pode escrever uma pra mim, então. Ah, tem um bilhete aqui, cara. Depois a gente lê. Vamos direto pro ponto. Cara, procura mais devagar aí é tranquilo, cara. A mina tá girando. Vou abaixar um. Espera aí. Deixa eu abaixar aqui. Configurações. Ódio. Volume da música. Volume da voz. Volume dos efeitos. Acho que é isso daqui. Boa. Acho que agora deu uma diminuída aí, né? Deu uma reduzida aí. Vamos lá. Vamos matar zumbi, cara. Não basta estourar a cabeça de zumbi, cara. Tá, vamos ver se a gente acha algum item. Tem alguns itens em ponto de exclamação. Nossa, a bandagem eu tô usando demais. Eu tô achando demais, cara. Tem um ponto de interrogação ali. É onde nós devemos ir. Depois eu abro. Peraí, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Sempre é bom dar uma vasculhada, né? Eu tô com medo da lanterna acabar a bateria, que isso daí é básico, né, mano? Quanto tempo vai uma bateria? Eu acho que não vai por muito tempo, né? Esse aqui. Fechado, filho. Com nós não tem nada de fechado aqui, não. Olha lá. Não, mano. Não tá pegando. É louco, mano. Ah, dammit. Eu me enganei. Eu amo isso. Mordeu de boa. É louco, mano. Vambora então, mina. É, na grande realidade, a mina foi mordida. E nada falar sobre... Itens aqui, mas vamos dar uma vasculhada pra cá. O item pra cá, não. Não, não. Aqui é onde é que a gente... Olha que coisa linda, aqui não tava aberto, agora tá aberto. É. Só pra confundir a cabeça da gente. Pode sair por aqui mesmo. Tem mais um bilhete. São umas regras do local, né? Do campo de refugiados, então isso daí ajuda bastante, né? Mais regras, melhor. Tá saindo, cara. Tá saindo, cara. Tá trancado. Graficamente o jogo tá lindo, cara. Isso aqui me lembra muito Fear, Fear to Walking Dead, cara. Tem uma semelhança, porque... E aí, fi? Tem um zumbi pra executar no chão, cara? Tem um zumbi pra executar no chão? Vai apertar X, hein? Ficar apertando aí, tem um zumbi. Vem cá, minha. Dá um abraço aqui, cara. Dá um abraço aqui. Abraça quem não vai Vamos lá, deixa eu ver aqui Falar com a batata Falar com quem vai Falar com a batata Quem já falou com a batata O que ela respondeu pra vocês? Olha pra mim Isso, cara Estou tentando não pensar sobre isso Isso, não vamos pensar mesmo não É tipo assim, resposta curta, rápida E objetiva Estou tentando não pensar sobre isso Isso Me deu dor de barriga Beleza Estou com vontade de ir no banheiro Vai Acabou, filha Resposta curta da batata Não tem essa de ficar fazendo amizadinha não, cara É, batata Caraca, velho Como é que funciona aí, batata? Tipo, resposta rápida e curta Oh, achei magnífico Abrindo o inventário Vamos ver aqui o que a gente... Vamos ver Bacão, velho Vou pegar esse facão, cara Eu vou equipar o facão Vamos com o facão Profunde-se mais no acampamento Para encontrar algo para ajudar a batata Batata Está precisando de ajuda, cara? O que você está precisando? Vamos lá Vamos fazer uma pergunta Precisamos encontrar remédios para você Não, é uma ideia É lógico, né, filha Vamos lá Mais uma resposta Chega aí, cara Vamos lá Precisamos encontrar um lugar seguro aqui para descansar Isso mesmo Acabou, filho Tem essa Resposta curta, objetiva e direta Por que se mover em silêncio pelos zumbis, cara? Eu quero pôr o pau para fechar, mano Porque são zumbis muito poderosos Estou com um facão e não tenho medo de usar, cara É simples Simples assim Não tenho pressionado o RT Deixa eu ver qual botão que é o RT aqui Já vi Nossa, o cara Chegou a, tipo, agonizar Tá ligado? Nossa, o agulho foi zico E aqui E agora, mano O único espaço que tem É aqui Yo, up here Get to the ladder Come on, let's go, let's go Vai, sobe a escada, cara E aí, valeu, tiozão Qual é que é? Minha garota ficou sabendo que o exército comemorava nesse acabamento Cadê todo mundo? Não tô sabendo Não, eles vão fechar tudo, cara Já era, o bagulho ficou louco Não tem mais exército, camarada Não tem Só um pouco de nós O bagulho não vai ser foda Só eu e a doutora Saiu e a doutora sobrevivente Cadê a doutora? Não é uma exageração? Meu cérebro está no fogo Oh, p*** Diga-me o que é pior Isso é um verdadeiro maldito Tudo coberto em sangue? O que é? Isso é ruim Real ruim Você precisa de ajuda sério Eu sei que eu preciso 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 de ajuda, cara E aí, vamos descer Vamos descer a escada, então, cara Vamos descer Cara, é pra descer, mano Vai, vai, vai na frente, então Vai, mano Enquanto você vai ver Mano Tu não vai descer, cara Vamos descer, então Sai daí Sai da frente Eu desço Eu desço e mato, mano Cadê o zumbi? Onde eu tenho que ir, cara? Vou no obstáculo aí, cara Vamos encontrar alguém que possa nos... Oh, doutora, aqui E aí, doutora Eu preciso de um bagulho aí, mano É É É melhor você vim comigo, então vamos, tia Aí sim, tia Diga Pega 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 Pegue uma lanterna lá e procure Tem gente morta pra caramba Ela quer que eu entre no bagulho Onde é que só tem gente morta E aí, Thiago Silva, beleza, cara? Como é que tu tá? Vamos aí tentando fazer alguma coisa Vou pegar aqui os baguinhos Ovinho de codorna Vai lá, velho Caraca, velho O bagulho é um jogo é top, cara O jogo é top Eu sei que você quer salvar o Amari, mas É hora de nos balançar Amari é a razão que nós temos um tratamento Exatamente Não pode deixar o legado morrer, não É isso, não Precisar de alguma coisa aí Ok Mas vamos pra ele Caraca, velho Você precisa da minha ajuda de novo Vou salvar sua namorada se eu puder Ninguém merece o que aconteceu com o Amari Mas eu não tenho a força de acabar com as coisas Fale com o Gustavo Vamos falar com ela Aceitar a arma do médico Ah, arma aí, fi Deixa eu ver aqui Vamos equipar a pistola Cadê a pistola? Ah, aqui é a pistola Ah, mano, cê é louco, velho Agora temos Execute o zumbi Um jaulado com um tiro na cabeça Encontre os seus Vai ter que matar o zumbi, cara? Não se preocupe Eu não estou fazendo o apocalipse sem você Foi mal Desculpa, cara Eu não queria matar o seu Onde vai agora? Vai dar um rolê de carro? Obrigado por fazer o que eu não consegui Onde é que nós vai, cara? Vale com o Hammerson Vamos falar com o Hammerson Vem cá, Hammerson Vem cá, Hammerson Vou falar contigo, cara É difícil, mano Vamos seguir rumo à cidade No contraforte Acho que devemos tentar a cidade no planalto Devemos ir para a cidade no vale Precisamos encontrar um lugar para nós Acomodarmos Tem três cidades aqui perto Uma no contraforte Uma no contraforte Vamos no contraforte Vamos na primeira Primeira cidade Show Eu não dirijo bem, não, cara Eu tirei Eu tirei minha carteira de motor Isso faz tempo, cara Onde é que vai vai agora? Eu só acho que Não vai ser legal, cara Fuja do campo de refugiados em um caminhão Caraca, está dirigindo sozinho, mano O Thiago Silva Então, eu vou jogar ele Co-op também, cara Depois eu vou estar trazendo ele Co-op Vou primeiro estar fazendo a série dele Uns dois ou três episódios no canal Sozinho Depois eu vou estar trazendo o co-op dele Para a gente estar jogando aí Se divertindo com a galera, mano O bagulho está Vira, cara Se quiser Vamos esperar o bagulho carregar aqui Bom, e no YouTube Eu vou tentar estar Upando o vídeo, né Tentando colocar esse vídeo aqui Que eu estou Em live aqui, né Se alguém me mandou mensagem Alguma mensagem Vamos ver o que vai acontecer Aqui pra frente, cara Basicamente O que eu quero ver De um jogo de zumbis Apocalipse Principalmente no The Walking Dead Já sem combustível Mais combustível Não vai nos ajudar agora A forma que essa Plaga de sangue está progressando Seu amigo Não vai durar muito Sem um lugar para restar Caramba É, vamos encontrar um lar então Algum lugar que nós podemos construir O que nós precisamos Para manter o seu amigo De morrer É, vamos encontrar um lugar Eu vou colocar o offline por enquanto Como eu havia dito, né Depois Vá até o local marcado Parece um plano O mapa para ver se tem potencial Para ser um lar Como eu não Fiquei com medo E morrer aqui A população É aqui, cara Que está marcada Onde está marcado O mapa é gigante Eu acho que o único lugar Que temos aqui Mais próximo Vamos lá Caraca, tem um lugar Tem um lugar marcado no mapa Então vamos lá Caraca, está muito escuro Está muito escuro Caraca, já estou vendo Bom, é aquela situação Podemos Podemos Vasculhar a área Boas são boas O cara está fazendo o serviço dele, cara Além de eu estar procurando Aqui eles estão Ah, cara Vai logo, velho Busca logo o bagulho, mano Deixa o que Vamos lá Vamos ajudar Vamos ajudar Olha, meu Deus Vamos lá Ó, tem mais alguns lugares Para estar vasculhando Eu vou vasculhar assim, cara Vou vasculhar assim Porque sempre é bom Acho que uma das principais coisas Do jogo de sobrevivência zumbi Mano, conseguiu uma mochilinha top agora Agora nós estamos maquinados, mano Temos mais espaço no inventário Recursos possíveis É uma pizza estragada Contêineros vasculhados Vai lá Por isso que eu falo para você É bom, ó Temos que vasculhar todos os contêineros possíveis Para também estar É Disponibilizando conquistas, né Isso Boa Requisitos não atendidos Falta só Falta só mais um contêiner Vamos embora, cara Vamos embora Tem mais um contêiner aqui, ó Vou caseir aqui, ó Aí a gente já busca aqui E já sai fora Temos bala Não consegue, né Vamos jogar alguma coisa fora Como é que eu faço para soltar Soltar esses negócios aqui Agora eu consegui pegar, mano Eu preciso de balas O cara é só aqui, ó Só matando zumbi no chão, velho Já vasculhando aquela área Possivelmente deve ter alguma coisa nesses carros Com certeza Não falei Vai vasculhando, cara Vai vasculhando Mais um contêiner aqui Tem mais ali na frente Não posso carregar isso Isso aqui Feito de fabricação Vamos precisar disso Bala de munição de Magnum Cara, eu não tenho Magnum, né A bala que eu tenho aqui É essa daqui, ó Todas as balas que eu tenho Eu não vou deixar o jeito que está aqui O inventado Depois a gente vê o que a gente faz, cara Bora Ah, filho Aqui com nós é assim, mano Só na... Mano, mas o jogo está muito bonito Até no escuro, cara Dá uma olhada para vocês verem, mano Olha só, cara Ah, mas metade Não dá para ver nada Dá sim, cara Dá sim Eu estou vendo Minha mãe deixa Caraca, velho Cadê esses zombies? É, cara Zombies é o caramba, velho Ô, louco, velho Ô, louco, velho Isso aqui, velho Isso aí foi o que mordeu a mina, mano Vem vira o outro ali Chatai Quer dizer Chatai Quer dizer que está aberto Fechado Ah, tem um bagulho para pôr no carro aqui, cara Dá para estacionar o carro aqui Vamos limpar a área Fecha aí, mano Isso Cuida do cara aí Que eu vou fechar Cara, eu fui mordido Fui lascado Para tentar fechar o portão Ah, cuida do cara aí, mano Estou cansado, velho Estou cansado, mano O cara colocou aqui Fechar, né Aperta O cara foi e fechou Para o lado de fora Fechou e eu Para o lado de fora Vou jogar isso aqui, cara Bom, pessoal Vou estar finalizando Essa lá Isso aqui só foi um teste No Facebook, né E vou estar finalizando Também o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscrever no canal do Metralha E, mano Encontramos a casa Encontramos o amigo Para a batata Agora nós vamos cuidar Do experimento dela E ver o que acontece No próximo episódio, né Se gostou, já sabe Aquele likezinho Para ajudar a gente Na divulgação Tamo junto a nós Valeu, Metralha Gamer Com mais vídeo para vocês E fui